Música Bem vindos ao mais do Chapéu do Presto E hoje é um especial especial Não é nenhuma resenha que eu vou fazer sobre quadrinhos, cinema, literatura ou qualquer coisa que normalmente eu faça Não vou comentar ou fazer, comentar sobre algum autor ou fazer alguma resenha sobre a editora O que acontece nesse vídeo é que eu fui desafiado pelo Alessandro do Ministério dos Quadrinhos É um outro canal de quadrinhos que é bem legal, eu acompanho ele desde o começo, no ano passado E, bem, é a primeira vez que eu respondo uma tag e vocês sabem que eu sempre me enrolo Então vou tentar ser o mais rápido possível Basicamente é uma tag sobre a minha relação com os quadrinhos Então a gente começa Qual foi o primeiro quadrinho que eu li? Bem, eu não sei, na verdade Desde que eu sou bem pequeno eu sei que eu leio quadrinhos Normalmente eles eram dados ou pelo meu tio, quando eu encontrava com ele Em alguns eventos familiares ou pela minha nona que eu, todo fim de semana eu visitava na chácara em Vinhedo Ela era de São Paulo, a gente, de Montemor E todo fim de semana a gente ia pra Vinhedo onde eles tinham uma chácara E todo fim de semana ela me trazia uma revista em quadrinhos diferente Então eu lia de tudo Eu lia muita coisa da Disney, muita coisa da Turma da Mônica Mas teve umas coisas bizarras do tipo a Xuxa, o Gugu, New Kids on the Block É um grupo de música, uma boy band dos anos 90 Que tinha uma revista de histórias em quadrinhos e que agora ninguém nem sabe que boy band é essa Putz, diversas, diversos tipos de revista Mas acho que o principal que vai me marcar mesmo é justamente essas duas turmas A Mônica e a Disney, principalmente os patos Eu não gostava tanto do Mickey, nunca gostei tanto Mas os patos e o pateta eram os personagens que eu mais gostava Só que aí em 94, que foi quando eu comecei a ler revista em quadrinhos mesmo Ser um colecionador Foi meu tio que me deu Em dezembro de 94 ele me deu a Superman 126, a Superboy número 1 Que eu tenho guardada nessa mesma chácara Que eu continuo indo Então por isso que eu não estou mostrando aqui Mas é o retorno do Superman É a primeira revista logo depois que ele volta da morte E é a mensal que o Superboy ganha por causa disso Bem, qual foi o último quadrinho que eu li? Atualmente estou preparando um vídeo sobre quadrinho argentino Desse autor aqui, o Osterheld e o Alberto Breccia Então eu estou lendo Sherlock Time É a história de um personagem que viaja no tempo Mistura viaja no tempo, tem nave espacial também, invasão alienígena Que ele tenta evitar e várias coisas É um quadrinho que eu estou gostando bastante Ele tem uma narrativa bem interessante Bem ágil E ele surpreende porque ele é uma história publicada no final dos anos 50 Na Argentina O quadrinho dos nossos irmãos Eles são ainda um palco que a gente tem que descobrir Mas eu vou falar melhor sobre ele Ou sobre os quadrinhos Sobre esse autor especificamente No fim de semana Bem, personagem favorito dos quadrinhos Eu gosto de muita coisa Eu leio de tudo isso É bem preocupante para a minha conta bancária Que é quase inexistente E diminuindo cada vez mais Mas eu acho que Um personagem que tem um carinho especial É o personagem que eu comecei a ter A ser um colecionador Que é o Superman Ou o Super-Homem, no caso Até pouco tempo atrás Ele ainda tinha o nome em português Bem, o acontecimento favorito nos quadrinhos Eu vou interpretar essa frase Essa pergunta de uma forma mais metalinguística Eu não vou falar de um arco Ou de uma saga que eu goste Mas eu acho legal Ressaltar a importância dessa década que a gente vive A década de 2010 De uns tempos para cá E principalmente nessa década Duas coisas Para quem é leitor E para quem produz quadrinhos Se despontaram Se tornaram super importantes Uma é que cada vez mais Por causa da internet Por causa de catarse Ou por causa de eventos A gente tem um contato maior Com autores independentes Então Pela primeira vez Ou é a primeira vez Que o contato é tão grande Entre o leitor E o autor De uma forma direta De uma forma direta e rápida Sem precisar de carta E ter o conhecimento Através de redes sociais Aí você vai no evento Compra a revista Na Comic Con Tem mais de 400 E tantos artistas E agora a gente tem cada vez mais evento O FIC Que já tem Já faz há bastante tempo A cada dois anos E Existem eventos Menores Que Tem a todo momento Aqui em Campinas Vai ter um encontro de Principalmente voltado para anime e mangá Mas que também tem Quadrinistas nacionais Lá que é o Anime Fest Teve o Anime Friends Em São Paulo No final de setembro Vai ter um encontro em Nimeira Sobre Em homenagem ao Tex Então A internet E esses eventos Possibilitaram Um aumento Maior do acesso E consequentemente Um aumento Um aumento De Talvez de público Mas uma variedade maior De quadrinhos E de produção E a gente pode ter contato com isso Pode ler E pode conhecer Coisas sendo produzidas Revistas sendo produzidas De ponta a ponta do Brasil Isso é muito legal E outra coisa Que essa mesma Nesse mesmo Fôlego Muitas pequenas editoras Nasceram Médias e grandes editoras Começaram a postar em quadrinhos Que não são esse Mainstream direto Que é Marvel Marvel DC Mas apostam em outras coisas Desde quadrinhos Nacionais Quadrinhos argentinos O projeto do Catarse Eu peguei o Sherlock Time Para falar justamente Sobre o mesmo autor De Morty Cinder Que é uma revista Que vai sair pelo Catarse Que é de uma editora pequena Quadrinhos italianos A mitos Retomando várias coisas Da Bonelli Editora 85 A Lorentz Fazendo isso Quadrinho franco-belga Quadrinho inglês Enfim A gente tem um acesso Cada vez maior Não só com quadrinho nacional Mas com quadrinho mundial E eu acho que esse é um Um dos maiores acontecimentos Um acontecimento favorito Nos quadrinhos Desses últimos tempos Filme baseado em quadrinhos Outra pergunta Que é super difícil Eu assisto de tudo Eu tento entender Os filmes Normalmente eu gosto bastante É muito difícil Me desagradar De algum filme Por completo Uma outra coisa Eu acabo não gostando E normalmente eu contextualizo Pelo momento de produção Então cada década Tem meio que uma vertente De como as coisas Estão sendo adaptadas O nível de adaptação E tal Mas se for pra citar só um Eu vou ficar com Hellboy Marvel ou DC Eu gosto das duas Mas é DC A graphic novel favorita Eu vou citar uma Que eu acredito Que ninguém vai citar Que é uma graphic novel brasileira Que é a Avenida Paulista Do Luiz G Ela foi originalmente Lançada na Numa edição especial Da revista Godier Em 91 Mas depois foi compilada E lançada Em 90 Em 2011 Pela Quadrinhos na Companhia É uma história bem legal Viajada completamente Que conta um pouco Da história Da Avenida Paulista Que é importante Pra São Paulo Mas pro Brasil inteiro Ela é um marco Econômico Cultural De São Paulo Especificamente Mas que converge Várias outras culturas E que ela O Luiz G Faz uma viagem Quase que psicodélica Indo do passado Ao futuro Dessa Avenida E é uma história Muito legal Aqui os prédios Crescendo Como se fossem árvores É uma revista bem legal Eu já falei dela Em algum vídeo passado Sobre quadrinhos nacionais Vingadores X-Men A Liga da Justiça É DC Então a Liga da Justiça E especificamente A Liga do Giffen E a Liga do Morrison São as duas Que eu mais gosto Embora eu goste De outros períodos E eu falei Eu ressaltei Esses dois autores Justamente pra Sair do Brian Hitch Atual Que na verdade Desde os 952 A Liga da Justiça Tá bem capenga Historia Mais ou menos Mais ou menos Enfim O que eu mais amo Nos quadrinhos Vamos ser bem poéticos O que eu mais amo Nos quadrinhos É visitar mundos E viver Vidas diferentes Acho que respondi bem Na pergunta E já tá acabando Recomendar um arco Eu vou recomendar dois Dois que eu acho difícil Também o pessoal falar Um é bem um arco É uma fase enorme Que quase não foi publicada aqui Que é a Spider Girl É uma personagem Que foi criada Pelo Tom De Falco No finalzinho Dos anos 90 Logo depois Da saga do Clone Ela nasceu Como uma personagem É a filha Do Peter Parker Da Mary Jane Que durante a saga do Clone Foi dada como morta Ela saiu Inicialmente Numa revista O que aconteceria ser E depois Ela ganhou Um universo próprio Que é o MC2 Que com muita luta Durou mais de 10 anos Ela teve mais 100 edições Depois teve outras séries Um pouco menores Séries de spin-off E aqui eu tenho algumas Aqui no Brasil Foi lançada só 12 edições Entre revistas da Editora Abril E da Editora Pandora E mais recentemente Na Sagranha Versa A personagem foi retomada Mas eu queria ver Muito Ter as revistas Essas 100 primeiras edições Da personagem Na verdade a fase dela inteira Eu li pouca coisa Eu li umas coisas Bem pensadas De encadenados Nacionais De encadenados Americanos E aqui eu tenho Só para mostrar E ilustrar Essa revista Que chama Digest Que é um formatinho Da revista Um formatinho Da Marvel A Panini chegou A Panini chegou a tentar Publicar Nesse formato Algumas histórias Mas não foi Muito para frente Quem sabe Ela podia tentar de novo Não sei Se for para não publicar nada Eu prefiro que publique Desse jeito Que pelo menos eu tenho E a outra que eu quero falar É O personagem Como eu falei Que eu comecei a ler Que eu comecei a gostar Foi Superman E o Superboy E aí durante O primeiro ano Das revistas Do Superboy Foi publicada Uma saga Que chama Quando o mundo Escolhido Que mistura O universo Do Superman Do Superboy Do universo DC Com Milestone E eram histórias Super divertidas Foi aqui que eu conheci O Superchoque E outros personagens Antes do Superchoque Fazer sucesso Nos desenhos animados E essa aqui É um encadenado Que eu comprei Recentemente Em inglês Nas primeiras Dez 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 Onze edições Do Superboy Americanas Quem sabe Mais pra frente Eu compro os próximos Encadernados Porque eu gosto Do personagem também E ele foi publicado Acho que só A primeira metade As primeiras cinquenta edições Depois Foi bem capenga A publicação no Brasil E é um personagem Que eu gosto também Bem Eu acho Que eu enrolei demais Espero que o vídeo Não tenha ficado Muito grande Eu quero agradecer Mais uma vez O Alessandro Do Ministério dos Quadrinhos Pelo desafio Eu vou jogar a peteca Pra dois canais Pro Luiz e pra Lívia Do canal Meia Toa E pro Charles Do BBHQ São dois canais Que eu acompanho Que eu gosto bastante Da forma como Eles analisam As histórias Eles dão Um aprofundamento Bem interessante Na linha Do que eu gosto Na linha Que o Alessandro faz No Ministério dos Quadrinhos Que é Que é Não ficar focado No No que eu comprei Durante a semana Mas Fazer uma resenha mesmo Daquilo que Eles leram E são Esses três canais São canais Bem bacanas De se acompanhar Então Bem Acho que é isso Eu fiz toda a tag Indiquei Esses Canais Que eu acho Bem legal Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem O que vocês acham Se vocês gostam Dessas tags E Respondam pra mim Eu vou deixar aqui embaixo As dez perguntas E vocês respondam Nos comentários Quais são Os seus Seu filme Seu personagem Seus heróis O momento favorito O gráfico nova Favorita E todas essas coisas Porque a gente vai Conversando Nos comentários Como sempre Curta Compartilha Curta O Chapado Presto Lá no Facebook E a gente se vê No próximo episódio E bons quadrinhos